Beneficiário B.M.O.S. atos tolorescente e a Aileu contribui receita reunido atos atrescente para cofre Estado. B. Timor-Leste, nessa empresa estatal, não estabelece o diploma ministerial e o decreto-lei número nulo resígnida para reunir o nulo resígnido pelo setembro, o decreto B. Timor-Leste. Também a legislação permite que ele aplique o regime de fornecimento B para consumidores públicos a tuberecelo taça tuir tarifa nebe B.T.L. prepara. Coordenador B. Timor-Leste e a empresa pública município de Aileu, Amaro Almeida Soares, informa receita ciracné B.T.L. recolha durante Fulanzaneiro Tôzulho Tinangné que se instala sanfão no pagamento tarifário que se cliente cira. O que o contador está instalado é Fulanzaneiro, mas agora a comunidade se contribuiu na receita de Ratama, o estado de Fulanzaneiro. O total é Fulanzaneiro, mas agora a comunidade contribuiu na receita. O que o contador está instalado é Fulanzaneiro Tôzulho Tinangné, mas agora o B.T.L.P. O que o contador está instalado é Fulanzaneiro Tôzulho Tinangné, mas agora o B.T.L. O que o contador está instalado é Fulanzaneiro Tôzulho Tinangné e Fulanzaneiro Tôzulho Tinangné e Fulanzaneiro Tôzulho Tinangné. O que o contador está instalado é Fulanzaneiro Tôzulho Tinangné e Fulanzaneiro Tôzulho Tinangné e Fulanzaneiro Tôzulho Tinangné. O que o contador está instalado é Fulanzaneiro Tôzulho Tinangné e Fulanzaneiro Tôzulho Tinangné e Fulanzaneiro Tôzulho Tinangné e Fulanzaneiro Tôzulho Continuando.